Bem-vindos ao Provedor Sombra da Saleia TV, na cintra de Basílio Horta. Dele não, poça, dirigida por ele, continuam a chegar reclamações. É como esta deste espectador da Saleia TV, venho por este meio mostrar uma obra que está a decorrer na rua Abado Faria, nas Mercês, freguesia de Algueirão e Martins. Uma obra que está a deixar os moradores da rua em crédulos. Isto porque a dita rua só vai levar um pavimento novo, até aí tudo bem. Mas o que se vai passar é que os passeios vão ficar conforme se encontram, com buracos, e a rua de trás também vai ficar igual, conforme se pode ver nas fotos e vídeos. Agradeço desde já. Se puderem ajudar a tornar público, pode ser que assim voltem atrás e façam as coisas como deve ser. Sim, se nós reclamarmos, pode ser que esta câmara dirigida por Basílio Horta ainda faça alguma coisa de jeito. Ficarmos caladinhos. Ai, ai, isso é que não. Estes são os trabalhos do Armando Pinto. Este e mais este. Está aqui ao lado. Querem ver mais? Mais este. Isto são jarras. Mas há mais modelos. Ah, e também há mesas. Pois são trabalhos em madeira. Todos eles. Todos eles. Como é que os podem adquirir? É fácil. Primeiro podem ver na página Network do Facebook. E depois está aqui o contacto. É este o telefone. Basta ligar. E depois está aqui o telefone. 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 E depois está aqui o telefone.